A imagem é impressionante. Um navio no meio de uma plantação de arroz. O Edson nunca imaginou que ia ver isso em um dia comum de trabalho. Inusitado, né? Vê o monstro desse aí. Foi logo para o enchente, comecinho de julho. Aí o senhor foi dar uma olhada no campo e viu, chamou a atenção do senhor esse navio. Sim. A embarcação de ferro está na cidade de Triunfo. Em maio, toda essa região foi invadida pela água da enchente. Chegou a cinco metros de altura em alguns pontos. Trouxe destruição. Também levou o navio até este canal, de onde não consegue mais sair. Faz pelo menos quatro meses que o Edson percebeu o navio encalhado neste ponto. O principal problema é que a estrutura de 77 metros de comprimento está bloqueando o canal de água utilizado para irrigar a plantação. O agricultor já entrou em contato com vários órgãos, como a Capitania dos Portos e FEPAM, mas não teve retorno. Para auxiliar no processo, contratou um escritório de advocacia. Os advogados buscam contato com o proprietário da embarcação para realizar a complexa operação de retirada da estrutura. Nós já notificamos todos os órgãos, o IBAMA, a FEPAM, a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, a Marinha do Brasil. E estamos aguardando o retorno, o mais breve possível. Porque além de ser um problema grande para o meio ambiente, também inabiliza a produção rural do Edson. Cortando ali o fluxo de água para a lavoura. Então, inviabiliza a lavoura. Em meio à busca de uma solução para o navio encalhado, o Edson segue buscando a recuperação depois da cheia. O prejuízo na lavoura é milionário. Está prejudicando a puxada d'água. Eu preciso limpar o canal, ele está dentro do canal, trancando a água. Precidando a água, tem que tirar para limpar o canal. E aí o senhor consegue retomar ali um pouco do negócio? Sim. Limpar o canal, tirar areia aí dentro, está cheio de areia ali dentro. Para ir a água para as bombas.